Outras situações podem ser a saída de secreções, como o doutor Nilson falou. Geralmente as secreções são suspeitas, são aquelas com sangue. Em muitas vezes é difícil o paciente determinar o que é um sangue, o que é uma cor mais avermelhada. Então isso também não é tão trivial para uma paciente usualmente. Ou sai líquido, como se fosse uma água, ou eventualmente uma amarelinha, como se fosse a urina. Também pode entrar dentro do rol de suspeita. Embora a enorme maioria de todas essas secreções saem no mamilo, não são câncer. Mas isso serve de um alerta para que seja o paciente procura ou profissional para avaliar. Outro sintoma pode ser um caroço na axila, também embaixo do braço. Também pode ser uma área de suspeita de um eventual câncer que tenha surgido na mama. A retração de pele é um outro sinal que pode também acontecer. A retração do mamilo, que também muitas vezes, ou mais duas vezes também não é nada, mas pode ser também um sinal precoce. A pele pode, em situações outras, ficar uma pele avermelhada, como se fosse uma coisa inflamatória. Isso precisa ser investigado. Ou ficar mais grossa, mais parecendo uma casca de laranja. Isso também é um sinal de que pode haver algum tipo de problema, como um câncer. Isso também é um sinal de que pode haver algum tipo de problema.